Queridos amigos que acompanham o canal, esse vídeo é um CI, ou seja, um corte inteligente, mas não deixem de ver aí o vídeo completo, o Brasil vai virar Venezuela desguedes, estamos fazendo dessa forma, para que as pessoas possam ver, né, pequenas informações isoladas, mas é sempre importante ver o vídeo completo. Espero que gostem, um grande abraço. Beleza, meus amigos, então vamos lá, né, começando, Câmara de São Paulo pede ao STF prisão, prisão de Danilo Gentili, após o humorista falar em socar deputado. Gente, não abriu, né, a porteira? Olhem, gente, a gente fala tanto isso aqui no canal, né, o mundo está mudando, né? Quando você tem um problema aí de dinheiro, quando você tem um problema de crises, ou você melhora como nação, ou você piora de vez. Então abriram, né, o precedente aí do cara que falou mal lá do Supremo, e tá, não tem nem conversa, né, é pior, é criminoso do Brasil, sem dúvida alguma, muito pior, né, que o cara lá que foi pego com o dinheiro na cueca, que é a mulher que matou o próprio marido, é só no Brasil. E agora vai começar isso, né, gente? Então, se você é humorista e falar qualquer coisa, você está lascado. A única coisa que realmente eu acho estranho, né, vamos falar aqui, duras críticas ao governo Bolsonaro, quem acompanha o canal sabe que não passamos pano, mas é muito interessante, né, porque todo jornalista fala, né, xinga, chama de criminoso, bandido, e nada, né, nada, mas quando é aí, né, os iluminados acontece isso daí. Então, gente, de novo, né, não temos um partido, mas fica muito claro a diferença, mas independente disso, o Brasil realmente está caminhando para um caminho muito nefasto, né?